Não posso mais, se o meu é a saudade que me invade, eu peço mais Eu sou gerenciário com esse cantor, o meu tempo inteiro só somo do amor Eu tenho pandeiro, eu não tenho dinheiro, não tenho questão Eu sou gerenciário com esse cantor, o meu tempo inteiro só somente Eu sou gerenciário com esse cantor, o meu tempo inteiro só somente Eu sou gerenciário com esse cantor, o meu tempo inteiro só somente Eu sou gerenciário com esse cantor, o meu tempo inteiro só somente Vem jardineira, vem meu amor Não fique em frente que esse mundo é todo seu, tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Eu sou gerenciário com esse cantor, o meu tempo inteiro só somente Eu sou gerenciário com esse cantor, o meu tempo inteiro só somente O que você me deu, eu me dou, deixo a você quem for, deixo o que Deus quiser Eu sou gerenciário com esse cantor, o meu tempo inteiro só somente Muito obrigado 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 Obrigado